Eиеiii!! Então eu sou do Rei Detetive Ninja Seja bem-vindo aqui em mais um vídeo aqui no servidor Redes Sky Sai meu f5 E hoje eu vim jogar o modo construção na Redes Sky Aqui tem o modo adivinha construção Que acho que vai demorar porque só tem 3 jogando Tem o modo Drupal Eu nunca fiz o modo grupo Tem muita gente jogando Então eu quero divulgar, né Divulgar, né, esse modo aqui, né Pra todo mundo jogar mais, ó, tem quatro agora Mas esse povo entra, não tem ninguém no lobby Só tem eu Eu acho que eu vou modo solo, eu já fiz o modo solo Foi ruim Esse aqui é o modo solo, o modo solo é assim É pra você avaliar os bagulho Então, é, você tem que construir O que o jogo pedir E você vai construir os bagulho Que o jogo pedir É isso, muito legal E como tem mais gente jogando, eu vou esse modo solo Eu queria um modo adivinho Porque o modo adivinho é muito bom Aí você tem que construir E depois tem que adivinhar Aranha, abresa, esqueleto, morcego, gaste, gardião Galinha, porco, creeper Oveia, creeper Esqueleto Então a gente já aperta aqui na letra E Já procura É, eu vou procurar Branco Com a lã branca Mais ou menos Esqueleto Todo branco Vai fazer o pezinho aqui Olha o pé Que lindo Pé de pato Caiu o esqueleto Como é que eu faço o esqueleto aqui Tá, eu vou deixar um pouco As pernas fechadas Ó, já dá pra ver Que aqui é um pé, né Gente Gente, eu tô muito Tinha Tentando ver isso Eu vou ter que construir o esqueleto Agora como é que eu faço Gente, é muito Tá, vou tentar A barriga A banha dele Vou ter que fechar, né Esqueleto é branco Aqui eu vou fazer a mão Eu queria fazer a mão Um pouco bagulhada Assim Mas eu vou fazer assim 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 Não É assim E assim Tipo ele segurando O O arco e frecha Agora eu vou fazer aqui O pescoço Tá Muito 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 bom Eu vou fazer a cabeça Deixa eu ver Não vai estar perfeito Porque, né O bagulho aqui é louco É O cabelo ficou Errada Calma Que cabeção Em mim Aí Eu tenho Pobrinha Acabei Acho que eu tenho Pobrinha Aí Vou fazer Os olhos Aqui De azul Deixa eu ver Agora Não vou Colocar Vou colocar Mais uma Cabeja Aqui Já tem Dois minutos Já Tô Mudeu Hoje É Muito Marra Boca Vem Caso Agora Tem que fazer O arc Fresh Como que Eu Pego Um Lã Marrom É Não dá Pra digitar Aqui Tem como Digitar Aqui Pra ser Mais rápido Eu queria Só Uma Lã Marrom Lã Meu Deus Do céu Berg Cimento Preto Será Que Dá Pra Pegar Ó Consegui Vai ser Um Prediente O que Que É Isso Ah Não Deu Tem Que Ser Lã Meu Deus Cadê A Lã Areia Vermelha Cadê Júnior Aqui Lã Eu Queria Lã Marrom Tem Lã Marrom Aqui Lã Marrom Difícil Parece Uma Bosta Segura Uma Bosta Como É Que Faz Um Arco Mesmo Tá Vou Tentar Meu Que Cadê Eu Vou Aqui Cadê Alan Alan Aqui Não Isso Não É Lã Meu Deus Shazmin Onde Está Lã Meu Deus Do Shellberg Me Ajuda Aqui Lã Preta Já Vou Pegar O Que Eu Quero Aqui Vou Pegar Essa Lã Verde E Vou Essa Lã Ciana Aqui Não Sei Também Salão Preto Eu Vou Faz O Cabelo Né Não Tem Cabelo Mas Eu Vou Fazer Um Minuto Desculpe Para Sua Bobosa Eu Vou Fazer O Neriz Aqui Ah Tinha Que Fazer Um Alvo Né Deixa Eu Vou Fazer Um Alvo Com Ciano Ai Vou Fazer Um Alvo Aqui Vou Colocar Estou No Meio Ah Seria Bom Ai É Não Vai Dar Não Vai Dar Mas Nossa Quebrou Tudo Esse aqui, deixa eu ver Ah, essa daí, não Excelente Esse aqui pareceu mais um alien Mas Que isso, gente? Que que é isso? Aceitável É, um esqueleto Ah, entendi como eu quis fazer Agora entendi, todo tema é esqueleto Está de voltação Aí aparece o nome do Constitucional Vou dar um ruim aqui, porque eu não dei um ruim em ninguém Vou dar nele aqui, desculpa Esse aqui É um esqueleto, eu vou dar péssimo Desculpa Não, eu vou dar péssimo Porque eu não dei péssimo Esse aqui Tá, esse aqui eu deveria ter dado péssimo, mas desculpa Não, desculpa Eu dei péssimo duas vezes Esse aqui eu vou dar Ruim, mas não é péssimo Mas eu não tô entendendo nada Não tô entendendo O bagulho é muito rápido Não dá pra pensar Ó, esse aqui eu gostei Ah, esse aqui, gente Excelente Não, até que pintou É, faltou O que que aconteceu ali? O olho tá virado ali Gente, não tem como Ó, eu vou dar um aceitável Mais um aceitável É, eu não fiquei em nenhum dos lugares Gente É ali, tem os vencedores Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Não foi, eu salvei Quém, 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 quém Vamos moda de vinho Será que eu vou acertar? Eu vou dar pausa E quando encontrar jogadores eu volto Aqui, é só entrar aqui Pronto Ó, tá entrando gente Tem que ser Ah, vai começar já Olha aqui Ah, alguém saiu E vai começar Finalmente Escolher um tema Caju Boliche Ou javali Vou escolher caju Não, eu queria boliche Ah, foi caju Então Então o que eu vou precisar O que? De lã amarela E de uma lã Marrom Esse aqui É o modo adivin Constituição É, agora Vai ter que fazer o caju quadrado, né Eu vou fazer em broco Que ele tem muito tempo, então Ai Vai fazer É, é, redondo Eu posso fazer O que dentro do caju? O que que tem dentro do caju? Tá, tá, tá Não, seu frango Muito bugado Aqui é o meu caju, gente Caju Ih, o caju tá Gostoso Fazer Ai, diabo Vai Eu já te vi Meu caju Não, eu tô muito baixo Desculpa Tá muito baixo Eu não posso entregar isso E lá Últimas novidades Tem um mapa novo No bed Tem Novo mapa No Na ponte Tem Novo mapa No sky Acho que no sky Bloco também Tá, não pode deixar Ficou É, porque ficou muito baixo Ai, gente Não sei como fazer o caju O caju é amarelo, né É uma fruta Todo mundo sabe Ah, mas o tema é diferente Ó Então Então Ah, eu posso É, eu vou Então Já que tem tempo Eu vou fazer uma árvore Ó, eu já tenho uma lã marrom Vou pegar aqui Uma lã verde Uma lã preta Uma lã vermelha É É Uma lã verde Eu vou pegar todas as lãs aqui Que o bagulho é louco Vou fazer um tronco aqui Ai Felizmente o caju vai ser um pouco grande do que a árvore Né O bagulho é louco Não, não Tá ótimo O engraçado é que eu construí a árvore Mas todo mundo vai pensar que é árvore Ah, mas só que caju só tem quatro palavras Então vai ser fácil Então vamos ver aqui a montagem É Quem é? Gabriel Gabriel Pontuação zero Estágio adivinho Ô louco Já tem três acertaram Que isso, gente Ah, mas só tem três palavras O que você acha? Três palavras Eu tenho todo o atende Eu não tenho Tá, gente Meu irmão falou pra mim Então não vale Não vale Não vale Aí deixa Ah, mas eu ia descobrir, né Que apareceu um M na frente Mas é que apareceu bem no final Acertei bem no final Falta quantos minutos? Um minuto e vinte Acho que o tempo vai diminuindo Que isso, gente Que tá quebrando Embora Será que é maçã? Não, não é maçã Gente, eu sou muito ruim em descobrir Ai Eu nem preciso digitar bem Diretinho Diretinho Tá, eu não sei o que é Eu não consigo Eu não consigo Será que é talismã? Meu Deus do céu, gente Não vai dar Isso porque eu não tive ajuda de ninguém Eu me lembrei de Noni Noni não gosta de Bedwise, né? Noni vai ter que ir, viu? Noni joga Bedwise Nossa, como eu descobri isso, gente Não tinha nem como O Noni vai ter que ir Bedwise Então esse aqui é o modo construção, gente Então pro Noni aí Que gosta de construir as bagunhas Falei esse vídeo por ele Pra ele vir jogar aqui, né Esse bagunha doida Pelo menos esse modo aqui Que isso, gente Olha o que ele fez Deve ser barco O navio, a arca de Noé Hum, deve ser Alguma coisa no mar Será se eu escrever e errar? Não sei o que Tá chovendo aqui Se um espingo de chuva Fosse de morango Que chuva gostosa seria Eu só me cantando Com a boca aberta Ha, 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 ha Eu não sei o que é Falta 20 segundos Eu já tô com a vitroção 2 Eu já tô com a vitroção boa Eu sou muito boa nesse jogo, gente Vocês nem acreditam Eu não sei o que é Eu vou ter que passar Quem acertou? Ninguém acertou Ai, que delícia Ha, ha, ha Ninguém acertou? Era castor Meu Deus do céu Castor Quem iria acertar ali, gente? Ó, termina com o acento no ar K, 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 K Se não, tem um C aí Termina com o acento no ar K, gente Começa com K K, 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 K Ah, quer uma bandeira mesmo Canadá, gente Como eu não pensei nisso O Canadá saiu da minha mente Ah, ele é Canadá, velho Ó o louco, já acertou, já Má Mas com M Ó, pra mim parece uma estrada Só tenho quatro, parece maçã A-ma-i-te Nossa, tá bem fácil agora Mate Aí, eu falei que tava aparecendo uma escada, né amor Aí Mas infelizmente como eu não acertei a outra Não vai dar Sabia que era uma estrada, ué, mudou Ó lá, a palavra M-E-O-T Ô louco, já apareceu A palavra toda Todos acertaram Ih, essa palavra é grande, viu Só tenho um A A palavra é muito grande Não faço ideia, gente E essas palavras desaparecem da minha cabeça Ah, não consegui, não consegui Essa aqui Frutas, meu Deus, gente Ah, não E eu construí minha árvore lá, é gigante Ah, ali não dava Alguém diz Acertou na outra Ah, o tema era salada de frutas Ninguém acertou Ah, uma acertou Apenas uma acertou Salada de frutas Essa daqui é Ó, é uma mesa Com uma tigela Hum, uma larva Ai, tô pegando fogo aqui, bicho Eu invisível pegando fogo Ai, tipo uma sopa Em cima da mesa com a tigela Uma sopa bem quente, viu Alguém vai querer comer uma sopa nesse calor do diabo Ah, ah, ah Ah Achar Ah, velho Não acredito que era isso Eu quase escrevi Não quero achar Ah, meu Meu Me sabe ainda Calma Aí eu fiz maior um pouco, hein Tava muito feio Me sabe Ué Um já acertou Uma joia Ó lá, mais um Mais um Ô, louco Mais um Quatro Ai Me derrubaram aqui Minha árvore me derrubou Ué, não tô conseguindo Ó Olha, eu fazendo a árvore Todo mundo entende O outro vai fazer uma salada de fruta Nunca É, mas eu deveria ter desenhado Algumas frutas Eu não sei, vai ter entendido Fiz minha árvore aqui, ó Bonita Acho que quase todo mundo vai acertar Aí você vai pensar que é árvore K, K Como é que ninguém acerta É Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto Então eu Meu Deus, tá lá embaixo Muito lá embaixo Então esse aqui é o vídeo, gente O vídeo vou encerrando Pra você escolher os minijogos Você vem Esse bagulho aqui, né Modo dos jogos E escolher Agora vou gravar o outro Tem que aproveitar, né Já pra gravar os bagulho todos Então eu já fui Esse aqui Aí depois eu quero ir o modo Dropar Depois a gente deixa Pra um ótimo Ótimo Bagulho, né Então esse é o vídeo Espero que tenham gostado O vídeo ficou ruim Dá uma bosta mesmo Tchau, beijo Não tem Não tem um final Não tem um final Não tem um final Tchau, beijo